Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa e na aula de hoje falando sobre literatura, continuando nossos estudos aí sobre o pré-modernismo. Hoje, especificamente falando de um autor desse período. Vamos lá, quem é esse autor? Augusto dos Anjos. Vamos observar a sua produção literária e os aspectos que o tornam um pré-modernista, aquele que está aí em um período de transição, certo? Relembrando, o pré-modernismo não foi aí uma escola literária como nós vemos o realismo, o romantismo, mas ele é um período de transição. É um momento em que os autores ora inovam em determinado aspecto, na linguagem, na temática, em outros momentos eles estão ligados a uma tradição do passado, né? Mais uma escola literária ali de início do século XX, nós vamos ter ali realismo, parnazenismo e simbolismo. Então, em momentos eles inovam, em outros eles ficam ligados mais à tradição, certo? Vamos observar isso na obra de Augusto dos Anjos. E para começar, claro, vamos ao poema. Observando aí o nosso poema, nós vamos ter psicologia de um vencido. Observe que a temática já é negativa, né? Observe que é um tom negativo. Acompanhem comigo. Eu, filho do carbono e do harmoníaco, monstro da escuridão e retitulância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, pessoal, observem que desde o início do nosso poema, nós já temos algumas palavras que elas não eram tão comuns naquele período, certo? Eu digo comuns no uso dos poemas, certo? Observem comigo que eu já destaquei aqui para vocês. A gente tem a primeira palavra, olha só, no primeiro verso. Eu, filho do carbono e do amoníaco, observem. É uma substância aí química, certo? O amoníaco. E aí, quando nós observamos profundíssimamente hipocondríaco, neste outro verso, aquela pessoa doente, né? Que se sente doente, né? Que sente-se mal-estar. Outra palavra, verme, certo? E carnificinas. Percebam que essas palavras, para aquele período em que nós tínhamos o simbolismo e o parnasianismo prevalecendo na produção poética, percebam que essas palavras aqui, elas não foram tão bem vistas naquele período, né? A gente lembra que o parnasianismo é exatamente aquela escola literária que vai primar pela arte, né? Arte pela arte. Vai buscar o verso perfeito, a rima perfeita, tudo isso por uma questão artística, né? Para despertar o prazer artístico, despertar a arte e fazer com que a pessoa se sinta bem ao consumir aquela arte. É fazer arte pela arte e observar a forma. O simbolismo, aquelas questões mais metafísicas, né? Buscando sempre o espiritual. Percebam que aqui a gente tem um tom negativo no poema e temos termos que não é bem aquele termo agradável, né? É um termo que a gente vai chamar de antipoético. Caverme, carnificina, amoníaco, hipocondríaco não eram termos comuns naquele período, se utilizar em um poema. E o nosso autor aqui, o Augusto dos Anjos, faz exatamente isso. Traz esses termos para a sua poética, né? Para a produção dos seus poemas. Ele coloca esses termos em um tom negativo com relação à vida, né? A gente observa aqui que ele gira em uma temática de morte também. Olha só, verme, operário das ruínas, né? Quando a pessoa morre, é o verme que irá agir ali, consumindo, decompondo nós como ser vivo. Então, percebam, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos. Olha só, na frialdade inorgânica da terra. Então, percebam que ele se refere exatamente à sua morte, né? A morte, meu lírico, fala aí o momento em que a vida acaba, né? E o verme irá consumir, decompor. Então, a gente tem aí um tom negativo. A gente percebe no poema, que ele vai da sua infância, né? Desde a sua origem, o seu nascimento, tem a influência amar dos signos do zodíaco e perceba que nós vemos esse mesmo, meu lírico aí, no fim da sua vida, em que o verme irá consumir em um tom negativo. E o que a gente pode observar bem nesse poema? Acompanhe aí no nosso texto, olha só. Neste poema, é possível perceber a melancolia, o pessimismo, a melancolia e pessimismo, aquele tom apático, um tom pessimista com relação à vida, assim como utiliza muitos termos científicos e médicos. Olha só, termos científicos e médicos. Perceba que esses termos não eram comum naquela época se utilizar nos poemas, mas nós vamos ter aí alguns dos anjos trazendo esses termos para os seus poemas. E perceba que isso é uma inovação, é um momento em que nós temos o poeta, o nosso autor aí, inovando, trazendo um traço de inovação para aquele período. Continuando, a métrica e o esquema de rimas é bem rígido, o poema tem a forma de um soneto. Olha só, a métrica e esquemas de rimas, bem rígido e o nosso poema tem a forma de um soneto. Como assim um soneto? Vamos voltar lá no início do poema para que a gente possa observar. Perceba que o soneto é exatamente a estrutura do poema. Então, nós vamos observar no início, olha só, acompanhando comigo, colocando aí o poema, nós temos essa estrofe, né? Quatro versos em uma estrofe, não é? Então, nós vamos ter quarteto, observe, temos dois quartetos, certo? Na sequência, olha só o outro quarteto e vamos ter dois terceiros, ou seja, duas estrofes com versos, com três versos, cada uma, certo? Então, essa é a estrutura fixa do nosso soneto, dois quartetos, dois terceiros. E observe que nós vamos ter também uma contagem das sílabas poéticas e essas sílabas poéticas, no caso, se mantêm as mesmas. Então, isso daí é algo que está ligado a o quê? A tradição. Como assim a tradição? Exatamente a forma como os parnasianos e também os simbolistas produziam seus poemas, né? Esse apego à forma, a uma maneira fixa de fazer poema. Então, observe que no momento em que nós temos um autor que inova com a sua temática, com o uso de termos científicos, antipoéticos, nós temos um autor que está ligado também a tradição, a tradição parnasiana, a tradição passada, um clássico. Então, em determinados momentos, ele traz inovação, em outros, ele se liga à tradição. Acompanhando a sequência do nosso texto aqui, olha só, em aspectos temáticos, é possível verificar, olha só, algo do realismo e naturalismo. Então, apesar dele inovar, né? Trazendo os termos científicos, termos que são próprios da medicina, ele ainda está ligado, tanto na forma, como nos ideais, ao realismo e ao naturalismo, certo? Então, percebo que é alguém que inova, mas que também está ligado à tradição. Por isso que a gente não pode considerar ele como uma pessoa inovadora, como modernista, que é a escola que irá vir, que nós estudaremos na sequência, né? Ele não, ele tem os momentos de inovação, mas também tem a sua ligação com a tradição. Ele é um pré-modernista. Agora, é preciso observar que nós vamos ter um autor que produzir em determinado contexto, né? Ele produziu para que pessoas? Olha só, para quem ele escreveu seus poemas nessa época, ó? Para a sociedade brasileira do início do século XX. E quando a gente observa essa sociedade, quando a gente lembra desse grupo social, nós lembramos que vivemos aí, nesse período, um país desigual, né? Um país que consolidava, ou seja, tinha um momento histórico aí da república, né? Se consolidando, nós temos aqui a imagem, a representação da proclamação da república, o momento em que o Brasil saiu da monarquia e se tornou república e dava os seus primeiros passos em uma democracia que tinha a eleição da figura de um presidente. Percebem que nós vamos ter diversos atores políticos, Nilo Peçanha, Marechal Deodoro e outros que vão configurar, que vão montar para a gente essa república, né? No caso, o grupo que irá consolidar esse ideal republicano. Mas nós tínhamos também um tipo de política muito ligada à questão agrária, né? As questões aí mais rurais, dos senhores donos de terra, que era exatamente a política do café com leite. E essa política, ela consistia exatamente na alternância de poder, né? Entre os grandes produtores rurais, entre aqueles que tinham o poder nas mãos, né? O poder da terra, né? A política do café com leite alternando entre São Paulo e Minas Gerais, os presidentes. Então, percebam que essa política foi denominada dessa forma. Além dessa política, o nosso país era completamente desigual, né? Nós tínhamos muitas desigualdades. Nós tínhamos uma tímida industrialização lá em São Paulo, que dava um gás ali econômico, né? Um poderio econômico a um determinado grupo. Nós tínhamos grandes fazendeiros, senhores de terras, donos de muitas riquezas, mas também tínhamos pessoas muito pobres, vivendo em regiões diferentes do país. Como lá no Vale do Paraíba, que entrou em decadência devido à forma como o café foi cultivado lá, certo? Degradando o solo. A gente percebe que tem essas pessoas, né? Muito pobres. A gente tem a seca do Nordeste. No Norte, aqui, a gente tinha o ciclo da borracha, né? Que enriqueceu muitos senhores, né? Que eram donos, proprietários de terra, de onde extraía a borracha. Mas os seus trabalhadores viviam em miséria. Aqueles que saíram lá do Nordeste, né? Imigrantes nordestinos que vieram para o nosso Estado, percebem que eles não tinham uma condição boa de vida. Certo? Então a gente percebe grandes desigualdades. E o certo tom pessimista, a gente pode até pensar que vem dessas questões também, né? Até do próprio eu lírico ali, expressando esse tom pessimista com relação à vida. Por que ele escreveu? Vamos observar aí. Olha só o nosso texto. Uma das funções da linguagem literária é a de promover a apreciação estética com uma linguagem que foge do convencional. Então nós vamos ter alguns dos anos publicando apenas uma obra. O único livro do escritor intitulado Eu, trouxe inovação no modo de escrever com ideias modernas, termos científicos e temáticas influenciadas por sua multiplicidade intelectual. Certo? Então ele vai ser inovador exatamente nesses aspectos, da linguagem, com termos científicos, dessa temática, certo? Mas por que a obra é enquadrada ali no período do pré-modernismo? Olha só. O autor utilizou características formais pertencentes ao parnasianismo e ao simbolismo. Como assim características formais? Perceba que o nosso autor deu preferência a escrever um verso, escrever poemas, utilizando a forma fixa de um soneto. Então o soneto era a forma como os parnasianos gostavam de produzir os seus poemas. Era a preferência dele. Então como ele utilizou uma preferência lá dos parnasianos, dos simbolistas, isso faz ter um pé ali na tradição. Certo? Mas o conteúdo busca aproximação com a realidade. Além disso, a linguagem adotada é inovadora. O conteúdo, um tom certo, pessimista, o uso de termos antipoéticos, palavras utilizadas lá da medicina, certo? Trazem para esse autor uma certa ideia de inovação. Ok? E, na sequência, olha só, essa mescla, essa mistura de estilos faz com que o autor esteja no meio do caminho. Ou seja, ele seja um pré-modernista entre a renovação e o passado. Então quando a gente lembra, ele inovou, utilizando termos da medicina, termos antipoéticos, ele inova na sua linguagem, mas ele ainda está ligado a um passado, quando ele faz a preferência por sonetos. Se ligando aí a uma antiga forma de fazer poemas que é própria dos parnasianos e dos simbolistas. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido o Augusto dos Anjos, o período literário em que ele produziu, a sua produção literária. E com base nisso, a gente vai agora para a nossa DLI, para o nosso momento de dinâmica. Vamos lá! Muito bem! Então temos aí uma questão, Budismo Moderno. Leiam o poema com bastante atenção e aí vamos à nossa questão. No caso, a questão de hoje vai pedir para você escrever. Então escreva um pequeno parágrafo no qual comente o poema lido. Nele destaque parte dos textos que apresentam características próprias da escrita de Augusto dos Anjos. Então nós vimos essas características durante a aula. Então, o que ele utilizou na sua linguagem ali que caracteriza ele aí nesse período, certo? O que que torna esse autor um pré-modernista? Em que pontos do texto nós temos inovação? Em que outros temos um aspecto mais ligado à tradição, certo? Então, a atividade de hoje exige um pouquinho mais de reflexão. Então, leiam com bastante atenção e façam um pequeno parágrafo. Eu aguardo a participação de vocês lá no chat. Até mais! Tchau! 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 Muito bem! Então, vamos agora ao nosso momento de interatividade. Hoje vocês tiveram uma surpresa com relação à questão, não foi de marcar, mas uma questão que exige de você a produção de um pequeno parágrafo, um pequeno texto. Lembrem que escrever é importante e você tem que ser capaz de produzir textos para expressar o seu pensamento, expressar suas ideias e argumentar defendendo seus pontos de vista, certo? Isso daí será exigido de você no vestibular, nas provas de redações que estão para acontecer. Então, quando você for fazer o vestibular, tem prova de redação obrigatória, certo? E é importante você treinar, você buscar escrever textos, pequenos parágrafos, para treinar a sua escrita também. E na aula de hoje a gente pediu que você produzisse um pequeno texto exatamente sobre a sua leitura de um poema de Augusto dos Anjos. Então, lembrando, Augusto dos Anjos é exatamente aquele autor, certo? Que busca nos seus textos, ele vai trazer inovações, mas também estará ligado a uma tradição de produção literária, certo? Por isso que ele é enquadrado ali no pré-modernismo. Em determinados momentos, esse autor vai trazer inovações na sua temática, até um certo tom pessimista, termos que nós vamos ter lá nos seus poemas, que são próprios da medicina, termos antipoéticos. Muitas vezes ele vai usar o verme, ele vai utilizar termos referentes à morte, à medicina, ao trabalho do médico. Então, perceba que esses termos são inovadores. Mas, em outros momentos, ele vai se ligar muito a uma tradição literária, que é a tradição dos parnasianos e simbolistas, que tem preferência de produzir poemas, produzir textos, com formas clássicas, fixas, como o soneto. E era com base nisso que você ia ter que analisar o nosso poema. Vamos lá? Budismo moderno. Acompanha comigo. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roua todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomácias da lagoa, da criptogama cápsula de esbroa, ao contrato de broca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo. Mas, o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Então, escreva um pequeno parágrafo no qual comente o poema lido. Nele destaque parte do texto que apresentam características próprias da escrita de Augusto dos Anjos. Certo? Então, quando a gente observa o nosso texto, aqui a gente pode observar budismo moderno. Então, percebam que nós vamos ter no poema versos que vão trazer palavras que são mais da medicina, termos médicos, antipoéticos, né? Termos que não eram bem vistos naquele período no poema. Olha só nesses versos. O que nós vamos encontrar? Ó, quem importa a mim que a bicharia roa? Bicharia, né? Roa, roer, decompor todo o meu coração depois da morte. Olha só. Matemática mais voltada pra morte, certo? Matemática mais pessimista. E ele entrega essa tesoura para o médico. Corte-me, essa singularíssima pessoa. Então, perceba que ele não tem certo apego aí à vida, né? Então, a gente observa essa temática mais mórbida. E a gente tem termos, olha só. Diatomácias, certo? Criptogama, olha só. Nós vamos encontrar também óvulo, infecundo, célula, caída. Então, perceba que nós temos inovações na linguagem, no uso desses termos, né? Então, observem que há uma inovação aí neste ponto. Mas, quando nós voltamos à estrutura, observem um quarteto aqui, né? Um verso, uma estrofe com quatro versos. Outro quarteto, então temos dois quartetos. E aqui a gente observa já o terceto, uma estrofe com três versos. Outro terceto também. Então, perceba que ele preferiu fazer uso de uma forma fixa, né? Do uso de sonetos para produzir o seu poema. Então, perceba que aí nós vamos ter um aspecto dele ligado à tradição. E esses são os aspectos que você poderia pontuar no seu texto. Vamos pegar um exemplo? Olha aí no nosso gabarito, rapidinho. Olha só, é uma resposta pessoal, mas observe que no gabarito eu tenho uma ideia, uma possibilidade do que seria o seu texto. Olha só. O poema é repleto de uma linguagem que carrega termos antipoéticos, tais como bicharia, óvulo, urubu. A temática da escrita é também a constatação da derrota de uma pessoa em tom negativo e irônico, como nós já comentamos, um tom pessimista. Observem, o texto escrito na forma de um soneto, com versos decassílabos, esquema de rimas, que vocês podem observar, preservado indica cuidado com a forma textual. Isso faz com que ele esteja ligado ao parnasianismo, certo? A essa escola literária que preza pela forma. Então, observe que esses são os pontos que vocês poderiam pontuar no texto de vocês. Ok? Agradeço a participação de todos e espero vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau.